Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez vou mostrar pra vocês o Android, Android ó, o Moto M que a Lenovo barra Motorola lançou, Lenovo barra Motorola, sempre fala Lenovo, galera sempre comenta eu sempre erro nessa parte, mas vamos lá. Mais uma vez, mais um aparelho intermediário da Motorola eu queria conversar com vocês, mas fazer esse vídeo pra explicar isso pra vocês, mostrar o aparelho também mas vocês não acham que a Motorola tá lançando intermediários demais, já temos o Moto G4, Moto G4 Plus Moto Z Play, sim, ele não é um top de linha, senão não teria o Moto Z normal, né? e o Moto M agora, tem configurações muito bacanas, mas esses aparelhos, eles são praticamente a mesma coisa num corpo diferente, com uma coisinha diferente da outra, na verdade você não tá tendo um varejo você tá tendo praticamente a mesma coisa, com um designzinho diferente e etc tá virando aí o que a Samsung tá fazendo, né? Que é pegando vários, a linha A, a linha não sei o que, a linha Galaxy vários aparelhos que tem basicamente as mesmas configurações, eu acho isso daí não tão legal se fosse a Motorola, dava uma paradinha por aí, que ele já tá com 4 aparelhos intermediários então, daqui a pouco 5, 6, aí para de acompanhar não é que nem lançou o Moto G1 e era pum, aquele estouro o Moto G2 também, o Moto G3 já foi parando quando ela vai lançando muito, já não fica a mesma coisa então vamos lá tem a postagem completa aí sobre o Moto M se você quiser ver todas as especificações, tudo certinho é esse aparelho que vocês estão vendo aí ele foi anunciado dia 8, dia 8 aqui de novembro esse vídeo não tá saindo no mesmo dia, mas dia 8 aqui foi anunciado o aparelho e uma das principais diferenças dos outros aparelhos é que ele é todo em metal ele não é aquele capinha de plástico, nada e outra coisa que mudou bastante é que o leitor de impressão digital vai ficar na parte traseira como vocês vão ver, abaixo da câmera vai ficar o leitor de impressão digital do aparelho ali na frente a gente vai ter escrito ali Moto, eu creio que venha escrito que não seja simplesmente uma imagem ilustrativa aí pessoal, eu tô com o Moto G4 Plus aqui e a parte traseira vocês podem ver que é a mesma coisa da foto só que onde tá o logo da Motorola vai ser o leitor de impressão digital na frente não tem muita diferença também, só que não vai ter o leitor de impressão digital na frente vai ser na parte de trás ele tem uma tela AMOLED de 5.5 polegadas, protegida por vidro curvo 2.5D vamos ver aí como é que vai ser, a gente não tem umas imagens tiradas de perto do aparelho de vários ângulos pra gente poder comparar isso a resolução da tela vai ser Full HD ele vai ter 4GB de memória RAM, 32GB para armazenamento interno 4GB de memória RAM é bastante vamos ver se vai chegar aqui no Brasil galera, já vai deixando o like se você gostar desse tipo de vídeo, às vezes lança um aparelho vou tentar trazer aqui pra vocês antes de todo mundo ficar sabendo, antes de sair na loja, algum review você já tá ligado antes vou falar o preço também, que é bem interessante ele tem 4GB de memória RAM, mas só 32GB de armazenamento eu acho que ele poderia ter mais ele pode colocar cartão de memória até 128GB também é bastante sim, mas como o Zenfone 3 já pode colocar até 2TB é muita diferença, mas mesmo assim não vai ser pouca memória ele tem um chipset MediaTek Helio P15 não sei como funciona esse P15 mas eu creio que seja bom pra ter os 4GB de memória RAM ele não vai colocar aí um processador ruim e etc o processador dele é de 8 núcleos ARM Cortex A53 que roda até 2.2 GHz tá bom vou falar as principais funções dele eu vou falar as principais especificações do aparelho se você quiser conferir tudo completo vai tá o link aí na descrição o primeiro link na descrição que é a nossa postagem lá você confere certinho a câmera traseira dele é 16 megapixels com alto foco e detectação de fase de 2 LEDs para flash acho que só expandir ali o que escrever mas eu acho que seja a mesma coisa das outras câmeras também a câmera frontal de 8 megapixels usando lentes grande angulares de 85 graus eu acho que isso daí vai aumentar o ângulo que ela vai pegar que nem no iPhone e em outros aparelhos no 5K5 eu acho quando você tira uma selfie por exemplo você fica muito perto da câmera como se tivesse dado um zoom mas é a própria câmera porque ela não tem não sei se isso é a abertura de foco que muda tanto assim mas deve ser outra coisa também é a entrada tipo C aquela entrada do Zenfone 3 do Moto Z do Moto Z Play os novos aparelhos estão saindo com aquela entrada tipo C que você coloca o carregador de qualquer lado e é 10 vezes mais rápido a transferência de arquivos é muito boa creio que isso vai virar um padrão daqui pra frente por enquanto ainda não tá tão popularizada mas daqui pra frente eu tenho certeza que vai ficar bem legal isso daí uma bateria de 3.050 mAh vai vir com o Android Marshmallow certeza que vai receber o Android 7.0 e assim por diante eu acho que ele vai receber sim bom e é isso esse aí é o novo Moto M que a Motorola lançou o valor que ele vai sair é de 300 dólares que já saiu né já foi anunciado basicamente 300 dólares na conversão direta daria 950 960 970 reais se viesse no Brasil por esse preço um aparelho barato mas com certeza no Brasil não sei se vai vir por esse preço sempre se vir né pro Brasil não sei também porque foi anunciado fora antes não que isso seja diferente mas tamo na dúvida aí tomara que venha pro Brasil tomara que eu consiga trazer uma review dele aqui pra vocês um aparelho excelente se vir pro Brasil eu chuto aí que vai vir nos 1500 o preço do Moto G4 Plus um pouquinho mais um pouquinho menos nessa faixa de preço se vir por o preço que convertido direto mil maravilhas vai quebrar todo mundo então não esquece de clicar em gostei galera se você curtiu esse tipo de vídeo ajuda demais o seu gostei comenta aí o que você achou do Moto M da Motorola barra Lenovo a postagem completa vai estar aí na descrição também se você quiser conferir tudo certinho comenta aí no próximo vídeo e é isso aí galera valeu chegamos assim ao final de mais um vídeo não esquece de clicar em gostei se inscrever no nosso canal tá clicando nesse sininho pra tá recebendo sempre notificações de vídeos novos também pra ficar sempre por dentro e aí não esquece de clicar em gostei não esquece de clicar em gostei